O caso mais recente de acidente na avenida 4º Centenário levantou mais uma vez a preocupação com os problemas existentes na via Segundo este engenheiro civil, o acidente pode ter sido motivado pelo excesso de velocidade Como outros que já aconteceram no mesmo ponto Mas o engenheiro ressalta que a curva é muito acentuada neste ponto da avenida e não a área de escape Estes são fatores de alto risco O destino final dessas avenidas urbanas, elas precisam ser muito bem concebidas Muito bem elaboradas, porque é onde exatamente há todo um desencadeamento de fluxo de carro Ela é muito estreita, a área de escape, a zona de escape dela é limitadíssima Praticamente não tem razão pela qual o motoqueiro caiu O motociclista despencou de uma altura aproximada de 10 metros Por sorte, ele só teve ferimentos leves Este técnico de montagem de som automotivo que trabalha próximo ao local Afirma que os acidentes envolvendo veículos e pedestres são recorrentes Constantemente, inclusive eu já presenciei um motorista Eles travaram bem naquela parte ali Um puxou a arma para o outro devido a que os dois queriam seguir a mesma parte ali Que são estreitos Em média, uns oito acidentes Que foi presenciado por todos os moradores que moram nessa área aqui Se você for analisar aqui, você parar aqui 10 minutos na imagem Você vai ver a dificuldade de vários moradores de pneu no tráfico aqui Acontecendo, que hoje nós estamos à mercê dessa situação Desde quando foi feita essa ponte, sempre com dificuldade, nós sofrendo todo o tempo Você tem que correr, porque senão é atropelado mesmo Já houve atropelamento, porque nós aqui moramos aqui, não temos faixa de pedestre A faixa de pedestre só tem que ir em frente ao posto E tem lá em cima na UEMA Então nós que moramos aqui, como é que nós vamos atravessar lá em cima para poder vir? Não tem condição Na saída da avenida 4º Centenário, acesso à Avenida dos Franceses Bem próxima à curva, onde tem acontecido os acidentes Há outro grave problema, a largura da pista Há espaço para praticamente um veículo trafegar A gente aqui corre até risco de ser atropelado Os reparos que precisa aí são isso Essas travessas, quer dizer, essa aqui né As travessas que a gente passa e bate demais os pneus Há vários outros problemas pela avenida 4º Centenário Água acumulada dos dois lados da pista E deformidade no asfalto A via recente foi inaugurada em 2014 Mas, segundo o engenheiro, há falhas na estrutura que são visíveis E caso providências não sejam tomadas A tendência é a situação da avenida 4º Centenário ficar ainda pior E caso providências não sejam tomadas no asfalto